E aí, voltamos com mais Total War Three Kingdoms. O negócio é o seguinte, estamos aqui, não estamos? No território do nosso inimigo aqui, só que tem um problema. O Sansei deve estar plotando um ataque aqui. Eu fico aqui com esse exército, mas eu estou naquela de... Alguém vai me atacar. Ou aqui, ou eu vou morrer de fadiga aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Esse exército está ferrado. Reconvoca. Eu vou reconvocar essa comitiva aqui. Todos esses exércitos aqui. Porque não dá. Não dá, cara. É simplesmente impossível aqui. E eu vou convocar um pequeno exército aqui. Deixa eu ver. Esse cara já está numa tarefa? Provavelmente eu não vou conseguir convocar o cara porque ele está numa tarefa, né? Então vamos tirar ele. Está na hora de juntar os exércitos aqui, né? Eu vou fazer um exército de defesa aqui nessa província aqui. Enquanto o meu exército principal se recupera. Que eu acabei de reconvocá-lo, né? Enquanto o meu exército principal se recupera, eu planejo qual vai ser o meu próximo ataque aqui. Deixa eu diminuir os impostos aqui. Pronto. 2.800 está bom. Ou eu coloco no talo. Vou botar os impostos no talo porque eu quero montar um exército de novo ali. É o seguinte. Gente, eu acho que eu vou jogar mais defensivo. Mudança de planos. Eu vou voltar para cá. Eu vou descer. Mudança de plano, galera. Mudança de plano geral. Eu vou vir para cá, eu vou para o porto. Até esse cara aqui se recuperar. Um turno. Vamos lá. Vamos passar. Deixa eu ver se eu consigo uma grana através de comida. Liu Yao. Liu Yao tem zero de comida. Zero de comida. Deixa eu ver. Eita. Começou aquelas travadas de quando a gente clica na... Aê. Vamos lá. Cara, Liu Yao, meu nobre. Cinco de comida. E eu vou pedir para ele um pagamento só. Para eu ter muito dinheiro no próximo turno. E reconvocar o meu exército. É o que eu preciso no momento. Quanto mais dinheiro para... No próximo turno, tá bom. Aê. Aquele meu exército... Ele foi sabotado pelo... Pelo Sal Sal. De um jeito que eu não ia conseguir... Me recuperar em lugar nenhum. Liu Yao, vem até aqui. Acaba com esses caras aqui. Pronto. Talvez ele não vá fazer isso, tá? Porque ele tá... Provavelmente querendo fazer paz com o Sansei. Vamos passar. Ah lá, mano. Liu Yao e Sansei fizeram paz. Isso me deixa tão puto, cara. Mas beleza. Beleza. Negócio é o seguinte. Aconteceu o que eu tava pensando. Olha isso, cara. Aconteceu exatamente o que eu tava pensando. Mas o Sansei tá bem aqui, não tá? Será que eu consigo atacar ele? Não dá. Não dá pra atacar ele. Vamos vir pra cá. E vamos proteger esse lugar no próximo turno. Aqui revoltou. Olha só. Aconteceu a revolta dos turbantes amarelos aqui. O negócio é o seguinte. Vamos reconvocar um exército aqui. Agora sim. Nossa, 3 mil. Olha o custo. O do Yan Baihu é suficiente. É o suficiente. Vamos lá. Pronto. Agora sim. A gente tem... Agora a gente tem o suficiente aqui pra poder manter um exército aqui. Não tenho dinheiro pra recrutar o irmão dele. Vai precisar de 3 mil. Caramba, cara. Eu vou precisar de muita grana, doido. Será que eu consigo mais grana oferecendo comida? Cara, eu vou acabar com esses malucos aqui, cara. Eu não tenho mais pena, não. O velho aqui, o Xixi. Não. O velho, ele tem bastante dinheiro. O Império Han. O Império Han. Deixa eu ver. Eles estão pobres em comida. E são vassalos do Sal-Sal. Tem uns caras aqui que eu... Esse cara aqui. 3 de comida não, né? Essa mulher tem 0. Eu vou oferecer comércio de alimento pra ela. Eu preciso do meu exército rápido, mas não tão rápido. Deixa eu ver. Vassalo? Não. Eu preciso do pagamento agora, querida. Se você conseguir me dar um dinheirão aí... Pra eu reconvocar minhas tropas... E escapar do... Do debuff do cara lá. Eu demorei muito pra fazer isso. Sendo muito sincero com vocês. Ahn... Liu Yao, tu aceita comprar algum item, meu? Vamos ver se eu consigo fazer uma venda pra ele aqui. Troca de auxiliares. Eu não... Eu não vou precisar disso aqui. Ahn... Eu não vou precisar de... Duas armaduras dessa daqui. Essa daqui eu não quero. Ahn... Cavalo eu vou... O cavalo eu vou usar. É meu. Ahn... Eu vou te dar um recruta de... Um recruta... Um cara que recruta trabalhador. Em troca eu quero um dinheiro seu aí. Caramba, eu vou ficar... Ainda bem que eu tenho amizades aqui em volta do meu exército, né? Do meu território. Senão tá uma ferrada nessa campanha aqui. Pronto. Eu acho que eu consegui o dinheiro já. Eu acho que eu já tenho a grana pra recrutar o meu irmão. Novamente. Pronto. Que sorte, cara. Na moral. Perfeito. Perfeito, galera. Pronto. Diminui a alíquota. Tamo bem agora. Agora é só esperar um pouquinho que a gente fica safe aqui. Eu vou esperar encher os spoilers. Daí eu saio daqui e espalho pros outros aqui. Caramba. Dá pra trocar o lanceiro? Ahn... Não. E acho que eu nem vou fazer isso. Dá pra trocar o arqueiro? Saqueadores do tigre branco. Olha. Eu vou usar esses caras aqui que parecem ser fortes, esses saqueadores aqui. Bom, vamos lá. Vamos passar o turno. Nem ferrando o Yuan Shao. O cara quer que eu seja vassalo? Sai fora. Aê. Ahn... Ducado de Zong declarou guerra contra Yan Baihu. Isso já era... Isso... Ah, ele deixou a aliança com o Salsal. Beleza. Isso já era de se esperar. O Ducado de Zong já tinha declarado guerra contra a gente. No momento em que a gente fez uma guerra de aliança, né? Então, tecnicamente, não declarou nada não. Olha isso. Eu vou matar esse cara aqui logo. Vamos acabar com esse maluco aqui de uma vez? Esse cara tá no meu território há um tempão, mano. Sai daqui. Vai. Espadada. Olha, parece que a IA tá aprendendo a utilizar as armas de cerco. Que interessante. Antigamente, a IA não sabia usar as armas de cerco. Aí, o nosso personagem, ele meio que vencia a batalha. Mas, ele não usava as armas de cerco. Isso era muito estranho. Ah, bom. Já dá pra bater nesse maluco aqui dos turbantes amarelos já. Deixa eu pensar. Ah, custo de recrutamento aqui, eu tenho que melhorar isso aqui. Mas, antes, talvez eu deva ter que montar um exército maior. Acho que eu não vou fazer isso, não. Na real, peraí. Eu já posso recrutar a minha cavalaria aqui. Vou fazer isso, vamos lá. Só que, na hora de lutar, eu vou enfrentar ele. Talvez eu deixe esse maluco aqui na dele. Vamos recuperar o nosso... Pronto. Vamos recuperar nosso exército aqui com os... Dividindo os espólios aqui. Deixa a ordem pública voltar ao normal aos poucos. Eu vou me curar, doido. Eu não vou perder nada do que eu conquistei aqui por besteira, não. Deixa eu colocar um personagem aqui numa função. Vamos deixar ele aqui. Renda de povoado, pilhado, pronto. Eu vou dar um cargo pra ele não ficar puto comigo. Não tem problema se os caras não se gostam, tá ligado? Deixa eu ver. Acho que eu posso diminuir aqui a... Não, deixa a alíquota do jeito que tá. Agora sim, recuperamos, galera. Aê! Olha, um capataz. Conseguimos. Recuperamos todo o nosso exército. Vamos acabar com esse cara aqui. Adeus! Adeus, turbante amarillo. E na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. O cara ficou ali no canto. Se ferrou. Aqui em cima tem um cara, olha só. Esse é o Shao Wan. Eu posso... Emboscar, seja lá quem for que vier pra cá. Vamos fazer isso aqui, vamos emboscar. E o negócio é o seguinte. Olha que idiota o Sansei, galera. No meio do caminho aqui. Eu vou acabar com ele. Deixa eu só equipar a minha personagem aqui com um cavalo bom aqui. Agora ela tá... Agora ela tá ignorante. Agora essa mulher tá ignorante. Agora ela tá forte. Esse cara aqui já tá equipado, né? Não tem nada melhor pra ele aqui. Tá tudo bem aqui. Acho que eu não vou botar mais nada nele. E esse maluco aqui também já tá... Cara, o exército inteiro tá equipado, mano. O meu exército de defesa. Vamos lá. Adeus, Sansei. Adeus. Vitória pírrica. Ele é tão forte assim, né? Batalha noturna. Vamos lutar uma batalha de dia mesmo. Porque se lutar uma batalha noturna, o exército dele foge, né? Aê, vamos lá. Eu setei aqui todo mundo pra... Pra ficar aqui atrás. Eu vou pegar aqui os nossos crossbows aqui. Vamos usar eles com segurança aqui. Vamos lá. Simbora. Eu vou usar esse cara aqui e a cavalaria dele pra ir pra cima. Pra gente pegar a visão, né? Olha a cavalaria bonita, cara. Eles usam um machadinho e uma mace. Uma clava, né? Enquanto isso, os caras não tão no range da arma de cerco ainda. Mas eles vão estar. Vão tomar pedrada. E vão apanhar. Vamos ir ali pra cima do morro ali. Eu sou mais forte do que essa mulher? Não, não vou duelar com ninguém agora, não. Sai fora. Eu não vou ficar duelando com ninguém agora, não. Leave me alone. Leave me alone, man. Vou ficar no meio dos bambus aqui. Que a gente tem resistência projétil. Se eu tomar tiro, eu uso o baluarte de pedra aqui. Eles vão vir pra cima ou não? Opa, catapulta já tá atirando, galera. Nossa senhora. Nossa senhora. A pedrada já tá matando aqui. A pedrada já tá matando os caras aqui. Esses caras tão muito ferrados. Já tá voando pedra aqui. Eu vou mirar na infantaria de machado deles, né? Tá pegando nos heróis, né? Infelizmente, tá pegando nos heróis por enquanto. Vamos mirar bem aqui na frente. Mira aqui. Pronto. Mira aqui. Eu posso duelar, mas eu não vou fazer isso, não. Deixa eu me afastar. Me afastar. Os caras tão com arco aqui, ó. Tentando me sniper. Nossa senhora. A pedrada. A pedrada voando aqui, cara. Os caras vão tomar muito dano aqui. Ó a pedrada, cara. Maluco. Todo mundo esmagado aqui. Olha isso, cara. A pedrada fulminante. Venha, Samse. Venha desafiar o poder do tigre branco. Olha isso. Maluco. Morreu tudo. Tá morrendo todo mundo. Vem, trouxa. Vem desafiar o tigre branco pra você ver se você não morre. Eu acho que eu vou recuar. Aqui já tá recuando todas as infantarias deles. Não tem mais infantaria inimiga aqui, galera. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu consigo duelar com o Huangai. A minha personagem duela com o Huangai. Ahn... Lumeng. Eu vou duelar com o Lumeng, vai. Puts, o Lumeng tem aquela habilidade nojenta da espada. Que fica trigando... A defesa alta pra caramba. O Lumeng me mata antes, cara. Vamos pegar esses caras aqui na porrada. Acho que chega, né? As armas de cerco, não preciso mais atirar. Chega de atirar. Para tudo que tá fazendo. Vamos vir aqui. Vou parar o charge daquela cavalaria aqui com esse personagem aqui. O Huangai tá perdendo pra mim. Beleza, prendemos a cavalaria inimiga aqui. Conseguimos aqui. Ganhamos um duelo e ainda prendemos o cara aqui. Esse duelo aqui eu vou perder. O outro duelo ali. Hum, flechada vai comer o rabo desses malucos aqui. Já era, acabou. Vamos ir aqui bufar. Nossa, olha isso, cara. Acabou. Já era a cavalaria do Sansei. Eu tô ganhando duelo, é impressão minha? Eu vou bufar o cara aqui, porque o maluco tá bufadão, mas eu tô ganhando. Por algum motivo eu tô ganhando o duelo do cara aqui. Enquanto a gente tá metendo flechada aqui nos caras, eu vou... Eu vou vir em cima do Sansei. Ele tem que morrer, esse cara. Olha isso, cara. Olha a cavalaria inimiga morrendo. Boa, pegamos o Sansei. Agora é só finalizar o desgraçado. Agora é só finalizar o cara. Se é que a gente consegue finalizar ele com isso aqui, né? Vamos mandar o restante aqui. Vem pra cá os machadeiros, pessoal, tudo aqui. Eu acho que dá pra matar o Sansei. Eu tô com o spray, tá? Que é um bônus na floresta. Evasão, resistência projétil. Eu tô matando ele. Talvez dê pra matar ele. Vai, duelo. Eu vou ganhar, maluco? O cara tá com bônus e eu vou ganhar. Pronto, bufei aqui. O Sansei tá morrendo. É nosso, galera. O cara tá com bônus escrotasso e eu vou ganhar dele ainda. Morre, maluco. Mermão? Ah, morreu. GG, cara. Vitória, cara. Cara, que luta foda essa. As armas de cerco fizeram a diferença aqui. Vamos acabar com o Sansei. Morreu. GG. Acabamos com todo mundo. Os dois perderam o duelo pra gente, cara. A gente tá com dinheirão, mano. Olha a armadura, cara. Renda. Correu, é? Correu, é, Sansei? Safado. Olha a Glaive, cara. Olha a armadura, velho. Peraí. A dela é melhor. Nossa, cara. Muito foda. Esse cara ganhou dilúvio, que é o que eu vou usar. O dilúvio, ele dá pra gente aquele bônus de... Aumentar o cooldown do inimigo. O inimigo não consegue fazer nada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Menos 12 de produção de alimento. Acho que a gente tem que aumentar a produção de alimento, né? Deixa eu... Eu vou voltar a aumentar a produção de alimento. O que a gente tá precisando. E eu vou fazer... Uma cidade grandona aqui. Nosso exército aqui tá safe. Ninguém fez a emboscada? Ninguém veio? Ninguém caiu na emboscada? Esse cara aqui não tem como atacar. Delega! Pronto. Confisca os espólios aqui. O cara não veio pra cima, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... A Glaive é boa, cara. Olha isso. Eu vou equipar a Glaive porque ela dá mais dano de investida, né? Ela é perfeita pra cavalaria. Pro personagem que tem cavalo, né? Vim pra cá pra floresta. Eu vou ficar parado aqui. Ou o Xiao Yuan ou o Xuxu vão me atacar. Um dos dois. Eu vou ter que segurar agora o meu avanço pra eu poder atacar esses caras na melhor hora. E não tem como recrutar nenhum candidato. Eu tô sem grana. Beleza. Vamos passar aqui o Sansei com essa derrota avassaladora. Não tem mais pra onde ir. Ele sequer tem grana pra conseguir fazer as coisas dele. E agora que ele não tem mais grana, ele vai ficar no desespero. Ele vai tentar me atacar aqui, o meu povoado. Ou ele vai ficar igual um idiota indo pra um lado e pro outro. Ele tá ferrado. Vamos lá. Vamos só passar aqui. E eu vou atacar aquele lugar ali. Olha isso. Estoque contaminado. Sabotagem. Logística impedida. Aconteceu. E mais estoque contaminado. Ah, babaquice, velho. É aquilo, cara. Os caras são nojentos, velho. Como é que eu vou conseguir? Reposição agora. E agora? Como é que eu sei? Não dá pra atacar esse merda aqui. Esse cara vai pra cá. Vamos fazer o seguinte. No caminho pra cá... Ah, o Liu Bei tá ali. Vamos fazer emboscada aqui, mano. É foda, cara. A mesma estratégia suja que o Salsal fica fazendo. Ele prejudica seus estoques de comida. Ahn... Essa mulher tá muito forte, hein? Imune a medo e terror. Tem uma parada aqui interessante, ó. Isso aqui é muito útil. Que é o zelo. Vamos pegar. Eu acho que eu vou pegar esse caminho aqui de cima. Com ela aí. A gente vai acabar pegando um bônus maneiro. Será que o Sansei luta com a gente? Ele correu. É um desgraçado mesmo, né? Um filho da puta. Ah... Complicado. Eu queria ter atacado ali, mas esse cara zanzando pelo meu território vai dar trabalho. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer aqui. Não tem como pegar ele não, cara. Vai ter que ser assim. Vamos ter que esperar ele... Ele decidir... Lutar com a gente. Deixa eu ver aqui qual a próxima pesquisa que eu pego. Maldita logística impedida, hein? Vamos pegar aqui de novo. Menos corrupção agora. E custo de recrutamento pra cavalaria diminuído. Fuedas, galera. Deixa eu ver aqui o trade. Pacto de não agressão. Lubu. Eu definitivamente não quero brigar com o Lubu. Apesar dele tá longe. Deixa eu ver... Tem muita gente aqui que eu não quero brigar. Talvez eu vou ter que destruir um ou outro. O Império Han... Tá bem aqui no meio. Eu não quero brigar com vocês. Vamos negociar um acordo aqui. Vamos negociar um acordo aqui com o Império Han. Me paga aí pra eu ficar quieto no meu canto. Senão eu vou acabar brigando com vocês, Império Han. Eles estão do lado do Liu Yao ali, né? É chato ter o Império Han... Do lado dos caras. Liu Bei. Me dá acesso militar. Pra eu quebrar os caras na porrada, Liu Bei. Por favor, Liu Bei. Eu realmente preciso entrar aí e acabar com um cara que tá no teu território aí. Será que o Liu Bei aceita fazer parte da nossa coalizão? Será que eu consigo chamar ele pra nossa coalizão? Vamos ver. Talvez até consiga chamar ele pra fazer parte de alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Tornar assim, não. Não, 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 não. Oferecer assistência mercenária pra ele? Ele tá em guerra com quem? Vamos oferecer assistência contra o Ducado de Zong. Ele tá fudido, mano. Ele tá fudido. O Liu Bei tá fudido. O Ducado de Zong agora tá fudido. Me dá um dinheiro aí. Eu tô tirando muita grana dos caras, velho. Eu vou acabar com o Ducado de Zong. Beleza, pronto. Pronto. Agora eu tenho um contrato mercenário pra lidar contra os inimigos aqui que tão enchendo o saco. Nossa senhora, cara. Como é bom ser bandido nesse jogo, quer dizer. Como é bom ter essa habilidade de mercenário aqui nesse jogo, né? Aqui que tá sendo dilapidado pelas tentativas do inimigo. Deixa eu ver aqui. Se essa fazenda aqui precisa de... Não, na fazenda não precisa não. 2.600. 1.700 tá bom. Esse cara aqui... Ele podia ter um pequeno exército aqui, não podia? Nossa, custa muito caro ter um exército com esse cara aqui. Deixa eu pensar. Talvez valesse a pena botar ele pra trabalhar aqui. Nessa província. Ele tá com o exército certinho. Dois bandoleiros, dois crossbow. Talvez ele fosse suficiente aqui pra defender isso aqui. Eu vou pensar depois numa função pra esse cara. Vamos passar. Emboscada bem-sucedida. Acabamos com esses caras aqui. Deixa eu ver o mapa. É aquilo, né? É aquela parada. Batalha com exército grande. Eu vou... Eu vou delegar. Vamos acabar com eles. Beleza. Beleza. Eles estão bem fraquinhos. Eles vêm... O quê? Yan Baihu perdeu o duelo? Ahn... Vamos lá. Renda. Libera. Nossa guarnição nem lutou direito. Aí é foda, né? Me dá mais dinheiro. Olha lá. Ahn... Uma arma que a gente ganhou. Caramba! Maluco! Olha essa lança. Juramento ancestral. Você tá maluco? Caralho! Essa é uma das melhores armas que eu já vi no jogo. Juramento ancestral. Vou colocar no cara aqui. Cacete! Olha o item que vem, maluco. Negócio é o seguinte. Esses caras tão acabando com o meu exército, né? É sempre aquela palhaçada de ficar sabotando a gente, né? Vamos pegar spray, tá? Na floresta. Não dá pra pegar esse cara aqui. Deixa eu ver. Dá. Ah, vitória incontestável de novo. Acabamos com ele. Couro reforçado do guerreiro. Eu vou te matar. Vou te matar. É meu esse couro. Agora eu volto pra cá. O Liu Bei é meu parça. Eu, de novo, vou ter problemas na hora de mover um exército de um lugar pro outro, cara. Isso me deixa muito puto. Esse cara aqui. Glaive bélica. Eu acho que é melhor ele ter isso aqui. Essa glaive aqui. Que dá pra ele mais... Mais resistência, né? Esse lugar aqui tá todo ferrado, mano. Como é que eu vou fazer isso aqui ser uma vila próspera? Com sabotagens extremas dos inimigos aqui. Eu vou pegar isso aqui. Espolio. Eu vou pegar... Eu vou pegar isso aqui pra tentar sobreviver mais um tempo, né? Aumentar os espólios nessa região aqui. Aumenta a renda de espólio também aqui. Acho que não. Acho que é melhor aumentar o covil de bandido aqui. Tudo bem que eu tô safe aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô safe. Eu vou fazer a comida aqui, maluco. Pronto. O Sansei correu. Eu vou pegar ele. Adeus, Sansei. Vitória incontestável. Eita, a violência! Ele perdeu o duelo contra a mulher. O Huangai, eu vou... Eu queria que ele me servisse. Mas eu vou matar. Não quero que você volte, não. Tchau. É muito perigoso. Beleza, acabamos com... Acabamos com os nossos inimigos aqui. Agora o caminho tá livre pra gente avançar aqui e destruir os caras do outro lado ali. Que é a nossa melhor opção no momento. Não tem opção melhor do que essa, não. Essa armadura é melhor. Essa armadura aqui é melhor. Mesmo ela dando menos status, o tanto de armadura que ela dá, supera a armadura dela ali. Vamos melhorar o porto aqui? Ganhar o dinheiro? Beleza. Eu vou ficar perdendo o spoiler aqui e não vou conseguir fazer a reposição. Mas eu acho que eu consigo avançar pra cá e tomar a cidade do nojento ali, do cara ali, mano. Será que eu consigo chamar o Liu Bei pra nossa coalizão? Eu queria muito que ele fizesse parte da nossa coalizão, mano. Guerra? Não quer. Ele não quer fazer parte. Ele já deve ter uma coalizão. Ele tem vários aliados. Ele não vai aceitar fazer parte da nossa coalizão, não. Poderia, né? Né, doido? Poderia, né? Poderia ser nosso aliado. Mas vamos lá, vamos passar. Ok, parece que não tem nada demais rolando aqui. Aí, voltamos a... Eu voltei a receber espólios e a receber reposição naturalmente aqui. Deixa acontecer... Né, 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 né. Esse cara aqui, maluco, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? É um exército atrás do outro, né? Aqui na minha província aqui. Os caras me odeiam. Me odeiam eternamente. Os caras me detestam. Deixa eu ver se tem como construir alguma coisa. Aqui vai revoltar de novo? Não é possível. Que merda! É por causa do... Dos bônus que eu tô tendo espólios aqui. E eu tô compensando a falta de logística. E é justamente isso que tá tirando comida. Ferrando a ordem pública e as reservas. Plus o estoque contaminado que os caras jogaram em mim. Meu Deus do céu! Eu odeio isso! Vamos ver se eu consigo recrutar alguém pro meu exército... Pro meu... Pra minha facção? Eu preciso de mais um especialista, né? Essa mulher aqui. Ela não é lendária. Mas será que não seria bom recrutá-la? Hum... Deixa eu ver aqui. Ela já foi do Salsal. Ela já... Ih... Acho que não é uma boa ideia, não. 52 anos. Muito velha. Não vou recrutar ninguém, não, mano. Não tem nem como nomear ninguém. Eu vou esperar. Talvez... Daqui a pouco, os filhos do meu irmão... Sete anos. Sete, cinco, três... É... Talvez daqui a algum tempo ele tenha... Os filhos assumam o papel. Vamos lá. Convidar para a coalizão... Lubu! Maravilhoso! Vou aceitar! O Lubu! O freaking Lubu, galera! Faz parte da nossa coalizão agora. Agora sim, mano. Agora a gente tá ficando poderoso. Caraca, doido! O Lubu! Com o Lubu fazendo parte da nossa coalizão... A gente vai ser imbatível agora, né? Esse cara tá indo pra onde, mano? Esse cara aqui tá... Tá dando a volta em mim? Ele quer me pegar aqui? Esse cara tá... Tá fazendo o que aqui? Eu acho que eu vou ter que recrutar um terceiro exército, cara. Não é possível, cara. Não é possível que esse maluco tá andando a volta pra tentar me matar aqui. Essa mulher já serviu a quem? Liu Bei? Tá bom. Então você vai me servir agora. Eu confio. Eu confio no Liu Bei, querida. Deixa eu ver que eu posso recrutar aqui com ela pra ficar baratinho. Acho que só bandoleiro mesmo, né? Dois bandoleiros aqui. Vamos equipar ela com umas armas decentes, que eu acho que aquele cara vai descer rasgando ali. Ele vai começar a destruir minhas terras aqui. Filho da mãe safado. Vamos ver. Vamos pegar aqui. Reposição pra ela também é bom. Ela já tem as habilidades boas, ó. Ela já tem uns negócios bons. Tomara que esse cara não ataque nenhuma terra minha aqui. Vou ficar muito triste. Como que eu posso me movimentar pra cá? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha o chuchu aqui. É sempre esse babaca aqui, né? Deixa eu ver aqui. É, maluco. Filho de uma égua, cara. Será que esse cara vai descer, galera? É sempre assim, velho. Eu tô avançando. Vem um imbecil do nada. E arruma briga comigo, cara. Ah, meu Deus. Eu acho que eles vão me esquecer por um tempo. Porque eu vou chegar pra cá na terra deles. Então eles vão me esquecer por um tempo. Eu acho que eles vão me esquecer. Vamos vir aqui. Vamos ruxar aqui. Eu quero fazer de algum jeito esses caras reagirem ao meu avanço por cima. Vamos lá. Fim do conflito? Ah. Ah. O cara fez um acordo de paz com o Ducado de Zon... Tá bom. Encerrar as hostilidades com eles? Encerrar as hostilidades? Tipo... Não. Não vou honrar nada, não. Olha isso, cara. Um monte de acordo de paz entre o Ducado de Zong... Ah... A minha missão foi abortada, né? Caramba, doido. Revolta iminente. Não tem problema. Não tem problema. Ah... É o seguinte. Acho que dá pra atacar aqui. Vamos atacar essa cidadezinha aqui. A capital do Ducado de Zong, ela. Vitória acirrada? Essa cidade será minha. Vamos lá. Dá aquele save gostoso. Eu vou começar a causar dano a esses caras aqui, pra eles saírem das minhas terras. Aê, vamos lá. Cadê meus inimigos aqui? Eles não tocam aqui, não? Ih, rapaz. Isso aqui é meu. Se não tem inimigo aqui, eu vou tomar a cidade pra mim. Ou o portão, pelo menos. Ah... Eu tinha posicionado os caras direitinho aqui. Porque eu achei que fosse enfrentar a resistência, mas... Os caras parece que não fizeram a defesa aqui no portão. Vamos tomar a cidade aqui. Vamos mover nosso exército pra cá, pra dentro. Eita! Começou a voltar minha tosse. Quem não tem tosse não tá vivo, galera. Só quem tosse tá vivo. Eu vou pegar esse personagem aqui. Olha, eles fizeram uma defesa bonitinha aqui dentro, pra eu não entrar com o cavalo, né? Eu percebi, eu percebi o seu trabalho, meu nobre. Meu nobre inimigo. Vamos pegar aqui. Kakua, kakua! Eu acho muito massa a fala deles. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra... Mirar... Flechadas aqui já, né? Ou eu vou apanhar? Perfeito. Perfeito. De flechada nos três... Nas três cavalarias tá ouvindo aqui. Hum... Esse cara aqui se ferrou. Esse cara aqui se ferrou. Você veio pro lugar errado, doido. Yang Baihu tá morrendo aqui. Pegamos aqui os caras aqui. Esses caras aqui já eram. Se ferraram. Mata tudo. Mata tudo. Hum... Ataca esses malucos aqui. Eu vou vazar daqui, cara. Esses caras me prenderam aqui. Esses caras me prenderam aqui. Eles me ferraram um pouquinho aqui. Vamos sair daqui pra não se ferrar agora. Enquanto isso, a gente tá ficando safe aqui. Vamos ir pra cá. Eu acho que aqui a gente tem como vir... Fazer alguma coisa aqui. Por que que esses caras tão... Tá zanzando igual barata aqui, velho. Esses caras zanzando ali, esse cara. Igual barata tonta. Indo pra um lado e pro outro. Burrão, velho. Eu vou matar esses caras aqui que tão presos aqui. Caramba, eu tô queimando a cidade inteira. Queimem, desgraçados. Queimem. Vamos lá pra cima com a cavalaria. Eu tomei todas as torres mais importantes aqui. Eu não tenho mais que me preocupar com... Nenhuma... Investida deles aqui. Vou mirar aqui agora, né? Vamos lá, irmão, aqui. Vamos pegar todos os milis aqui. Vamos quebrar isso aqui. Quebrar tudo aqui. Vamos vir pra cá. Cavalaria vem pra cá pra não se matar. Será que tem como duelar? Pronto, chega. Agora esse cara tá morto. Acabou aqui. Esse cara aqui vai duelar comigo. E já era. Enquanto esses caras tão vindo aqui... Tá voando flechada lá dentro. As milícias de Ji não aguentam. Flechada aqui. O duelo vai acabar. Vamos entrar agora. Vencemos o duelo. Acho que aqui quebrou, né? Não, peraí. Não quebrou essa merda, não? Ah, deu dano de fogo. Peraí, velho. Dá pra passar ou não o jogo? Tá queimando ou não, cara? Eu acho que agora dá pra passar. Agora dá, agora dá, agora dá. Vamos lá. Fica desse lado aqui, pronto. Invadimos aqui. Nossa senhora, a cavalaria pegou a gente aqui, maluco. Pegou a gente ferrado ali, né? Vamos vim pra cá. Vamos vim aqui com os bandoleiros. Tomar essa área aqui. Vamos pra cima ali. Ó a porradaria. Ó os malucos com bastão, cara. Os camponeses. Beleza, ganhamos. Cara, que cerco foda. Mesmo eu tendo vantagem, eu precisei pensar aqui, senão eu perdia tudo. De maneira estúpida. Ahn, vamos espoliar a cidade, né? Arrasar a cidade deles. O Ducado de Zong perde uma capital. Ahn, vamos pegar isso aqui. Fúria vinculante pro meu irmão. O meu poderoso irmão. Ahn. E eu acho que eles não vão me atacar, não. Eu tenho uma teoria de que eles vão ficar parados ali e não vão me atacar, não. Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Eu não posso nem andar. Meu amigo, eu tô simplesmente preso. Sem poder andar e fazer nada, né? Vamos pegar isso aqui. Moral ao comandar. Algum lugar vai revoltar. Aqui em cima, provavelmente. Eu posso convocar um exército aqui pra defender. Esse cara tá numa tarefa, mas eu posso tirar ele. No próximo turno eu convoco ele. Travou. Deixa eu ver aqui. E essa mulher aqui? Ah, ela pode... Vou colocar ela num cargo aqui. Será que eu posso casar com ela? Ih, rapá. Putz, mas ela é velha. Eu tenho 39 anos. Eu não vou casar com essa mulher velha, não. Eu quero casar com uma menina de 22 anos. Deixa eu ver aqui. Ou casar com alguma personagem de alguma facção inimiga. Pra selar a paz, né? Eu ia dizer pra selar a carne. Vamos tirar esse cara da tarefa. No próximo turno a gente convoca ele ali. Pra defender aquela terra ali. Isso aqui tá tudo quebrado. Eu vou consertar porque sim, mas tá tudo quebrado. E a gente vai conseguir destruir esses caras pelas questas. Vão se arrepender de ter atacado... Eu peito esses dois exércitos aqui. Esse aqui e esse aqui no próximo turno. Deixa eu ver aqui um negócio aqui na pesquisa. Agora sim. Agora eu vou destruir, maluco. Vem. Contentamento pra vanguarda. Isso aqui eu já tenho? Eu já tenho. Eu tava subindo, né? Renda de criminalidade. Mais exércitos disponíveis. Menos corrupção. Eu tava pegando... Eu vou pegar isso aqui. Renda de criminalidade. Eu vou ganhar mais um... Um espadachim mais forte. O de Xiongnu, que é aquele espadachim roubado. Eu tenho uma guarnição decente? Não tenho. Pra ter uma guarnição decente, eu vou precisar dar uns upgrades aqui. Mas no momento eu tô preocupado com renda. Não tô preocupado com outras coisas. 1.700. Não tem como dar trade com ninguém. Nem paz eu vou oferecer pra esses caras. Me deram muito trabalho. De novo. De novo. De novo. Logística impedida. De novo. Mais uma revolta naquele lugar lá em cima. Caraca, cara. Aquilo. Vai revoltar infinito aqui. Que eu não vou conseguir fazer nada. Olha isso aqui. Olha quem temos aqui. O imbecil do Chuchu, cara. Caraca, velho. Por que que eu não recupero nada aqui? Não tem taxa de reposição aqui? Complicado, né? Que merda, hein? É sempre o mesmo cara nessa região aqui, velho. Os caras não me deixam em paz nunca. O Sang Kuan foi pra cá. Beleza. É o seguinte. Se eu vier pra cá e tomar isso aqui... Eu acabo perdendo esse cara aqui. Eu posso destruir o Sang Kuan. Eu deveria destruir o Sang Kuan. Ahn... Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Eu posso demolir isso aqui. Eu ganho um dinheirão demolindo isso aqui. Eu vou demolir o outro também. Eu reembolso. E aqui embaixo... Eu convoco o lendário Jishuan. Pronto. Meu nobre. Fica aqui. E defende esse lugar pra mim. É o que você vai fazer. É a única coisa que eu preciso aqui. Eu preciso desse território defendido por você. Armadura. Eu acho que tá tudo bem aqui, né? Não precisa de... Coloco esse livrinho aqui. Pronto. Cara. É o jeito. Defender esse território aqui do... Do próximo ataque. O negócio é que... Deixa eu botar um paiol aqui. Pra gente ter ordem pública. É o seguinte. Quem eu deveria atacar? Eu acho que eu vou tomar essa cidade aqui pra mim. Deixa eu pensar. Você deveria atacar aqui? Ou atacar ali em cima? Deixa eu botar cá aqui em cima. Beleza. O cara correu. Era óbvio que o cara ia correr, né? Isso todo mundo sabe. Vamos terminar tomando esse lugar aqui. Eu vou fazer uma batalha noturna. Que desse jeito eu não preciso matar todo mundo dentro do... Do assentamento. Vamos lá. Vamos lá. Eu coloquei minhas catapultas posicionadas aqui pra poder meter pedrada no inimigo, né? Eu acho que a gente consegue dar umas pedradas aqui. Com elas posicionadas lá fora. Aê. Já tá voando pedrada aqui, ó. Esses caras já tão tomando pedrada forte aqui. Agora aqui... Qual que é o range das torres? É esse aqui. Vamos colocar essa infantaria aqui. Acho que eu vou continuar mirando aqui no meio, nesse bololô aqui de inimigo. Nossa, olha isso. Não, pera aí. As catapultas tão virando tudo. Aí é foda, né? Elas tão atirando, mas o negócio é virar, né? Elas tão acertando pouco, né? Devia tá acertando mais aqui. O ruim de mirar em cavalo é que os cavalos se movimentam. Esse que é o problema. Vamos vir pra cá. Agora é o seguinte. Ataca aqui. Vou atacar essa cavalaria com tudo que eu tenho aqui. Crossbow, tudo. Segura um pouco aqui agora pra não gastar muita munição. Senão a gente dá o debuff nos nossos amiguinhos aqui, né? Ataca aqui. A gente acabou com aquela cavalaria ali. Já era. Vamos acabar com esses caras aqui agora. Mira aqui. Boa, acabamos com esses caras aqui. Essa cavalaria aqui não vai sobreviver, não. Vou atacar a infantaria de sabre agora, tá? Pera aí, maluco. Vamos atacar aqui pra gente não se ferrar. Vamos aqui com os lanceiros. Vamos se aproximar aqui com os caras aqui. Posiciona aqui certinho. Maluco. Volta pra cá. Vamos vim pra cá com os lanceiros aqui. Esse cara aqui tá atacando um tiro. Acho que tá na hora de mirar ali, né? Vamos mirar daquele lado lá agora. Vim pra cá com esses lanceiros aqui. Meu Deus, cara. Eu odeio quando a cavalaria fica presa na dogfight. É uma das coisas que eu mais odeio em Total War. Aqui a gente tá ganhando. Nossos machadeiros tão matando todo mundo aqui. Bate. Bate, maluco. Toma. Beleza, botão pra correr aqui. Vamos atrás da outra infantaria de sabre aqui. Recua pra cá, doido. Vim pra cá. Dá mais moral pros caras aqui. A gente acertou os caras nas costas aqui. Boa. Botão pra correr mais uma infantaria aqui. Caramba, esses machadeiros são muito fortes, cara. Por causa da... Da habilidade de romper escudo. Agora ataca aqui. Agora é uma boa a gente atacar ali. Deixa eu ver aqui. Acho que já dá pra acertar os caras lá dentro aqui. E aqui... Já dá pra posicionar bem aqui. Vamos lá. Meter flechada nos desgraçados. Aqui, ganhamos aqui. Boa. Ganhamos aqui também. Ganhamos aqui. Vamos invadir ali. Vamos invadir com todo mundo. Tem barricada aqui? Não tem. Perfeito. Perfeito. A gente vai tomar a cidade agora. É nossa. A cidade é nossa agora, doido. Nossa, olha a quantidade de flechada, doido. Charge aqui. Bota a mulher pra ir junto aqui. Pufa. A redução de dano. Aproxima aqui um pouquinho. Aqui vai ser tudo nosso aqui. Eu posso atropelar com o cavalo aqui, que vai ser bem mais prático. Aê, ganhamos aqui. Esse lado aqui já era. Bateu, perdeu aqui, maluco. É, muita flechada voando, doido. Vitória. Caramba. Finalizar. É nosso. Que surra, maluco. Eu não vou destruir, tá? Eu vou só ocupar. Quando a gente espolheia um lugar desses aqui, que a gente vai ter ferramenta, coisa fabricada, a gente tem problemas no futuro. É melhor manter o lugar. É, a salvo. Do que espolhear o lugar e... E ter problemas com... Com a renda depois, né? Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar mais um desses machadeiros aqui. Fez uma diferença danada no combate ali. Ah, mais um lanceiro? Acho que mais um lanceiro seria bom. Esses bandos de camponeses... Cara, o bando de camponeses foi nojento, né? Segurou o avanço de todo mundo ali. E é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu não tenho muito mais o que fazer. Muitas opções aqui. Ah, o Chuchu vai atacar aqui. Eles estão todos fracos. As unidades deles estão todas fracas. Ele não tem condições de me atacar. Eu definitivamente consigo destruir ele. E ainda conseguir uns spoilers no próximo turno. Vejo vocês no próximo episódio de Total War 3 Kingdoms. A saga dos bandidos. Tem que trocar isso aqui, né? O prédio. E é isso aí, mano. Fui!